As explicações, cada mensagem que traz para o bem da nossa alma, tem que ser assim como diz essa aqui. Preparação para a segunda vinda. Foi dia 11 de julho de 1995. Pela minha magnitude é que tudo funciona, até os astros me obedecem e não há nada escondido que eu não possa ver. Por mais oculto que seja o que o homem faz, eu, Jesus, não fiz nada de errado. Passei todo o meu ensinamento para todos, fiz como meu pai me ensinou. Dei a cada um um novo caminho a seguir, só que muitos não me ouviram. E eu mesmo, fizeram sua justiça para tirar-me do meio do povo. Porém, isto só fizeram porque estava escrito, mas depois de três dias eu voltei para fortalecer os meus discípulos e eles viram como é grande o meu poder. Derramei sobre eles o meu santo espírito, para terem a minha luz e levarem ao meu trabalho em frente. Mas a perseguição não parou. Continuaram matando os meus servidores. Bento, filho amado, da mesma maneira que eu fiz quando estava na terra há dois mil anos atrás, agora volto a fazer com os meus escolhidos, preparando-os para a minha volta que está tão próxima. Filhos e filhas, quero dar em suas mãos os mesmos ensinamentos que passei para os meus discípulos que estavam junto comigo. As horas que se aproximam são curtas demais. Que tudo seja bem feito, dando todo o conhecimento da verdade. E este povo que não está ouvindo o meu apelo, só o que eu ouço é pedido de socorro. Seja na porta dos hospitais, nas ruas da cidade, nos asilos, nas guerrilhas, nos assaltos, nas estradas, todos lá, Múrias, são uma só. Meu Deus, tenha piedade de nós, como está o meu filho. Os mil anos não pode dar prosseguimento, embora ninguém saiba o qual será este dia. Mas posso afirmar, o massacre está muito próximo, onde as vítimas serão arrastadas como os animais, ninguém vai ter piedade de ninguém. Só o que estão ao meu serviço é que serão poupados para receberem aqueles que me derem toda atenção. Filhos queridos, hoje vocês ainda podem dizer, eu não vejo, eu não vejo tão errado assim, como estou lendo esta mensagem, mas chegará a hora em que irás chorar de tanta tristeza, por não teres acreditado no que estou passando para este meu filho. Ele não tem conhecimento do futuro, como outros também não sabem, mas eu, teu Salvador, dou-te a conhecer através destas mensagens. Se não quiseres perecer junto com os filhos da perdição, abra teu coração, deixe-me entrar, limpe toda esta sujeira que está contigo, largue de andar nas noites de pecados, pare de beber, procure ver o teu irmão que está sofrendo nos hospitais, leve comida para aqueles que estão debaixo das pontes e outros que moram nas favelas, recolhe as crianças e não um cachorro, dê leite para o recém-nascido de uma pobre e não para o teu gato, os animais não foram feitos a minha semelhança, mas um ser humano sim, os bichos criei-os conforme o seu instinto, mas nunca deis uma cama para eles, e deixe os pobres dormirem nas calçadas, assim fizeram comigo, e até hoje continua sofrendo com o mesmo preconceito, lembre-se que hoje é um dia, mas no amanhã não sabes o que vai acontecer, prepara-te, obrigado meu filho, fique com a minha paz, Jesus, é o que eu tenho notado e eu acredito que vocês tenham notado também, no tempo, nos tempos, 40 que eu me lembro, dá para cá, 50, 60, até 70, nunca se via, naquela época, uma pessoa andar na rua com o cachorro no colo, nunca via, naquele tempo não se via aí nada disso, e agora não, é cachorro dentro do carro, é cachorro no colo, gato, uma criança passando fome, uma criança sofrendo, como diz Jesus ali, e é ele mesmo que está sofrendo, e todo do jeito que eles estão fazendo, a mesma coisa serão tratados, tem uma parte na Sagrada Escritura que diz assim, a luz que veio ao mundo não foi praticada debaixo do arqueiro, isso é, debaixo de uma mesa, ela veio para ser iluminada, ela tem que pôr em cima, como a mensagem, ela tem que estar em cima da mesa, ler, para começar a entender e praticar como Jesus nos pede, estava tocando lá em cima, teclado, e até aqui embaixo, eu comecei a me lembrar, Jesus diz, que essa luz tem que estar, na frente de todo mundo, essa mensagem, então passa por minha cabeça, e que este novo livro agora, ele não pode ficar assim, como está, e eu estou fazendo, ele tem que ser mostrado, mas como é que eu vou mostrar, eu estou mostrando através da internet, tem facilidade de mostrar o livro, que é uma coisa linda, é fazer uma faixa bem linda, como ali na sala, que nós botemos o sol, atrás das florestas, aqueles raios bonitos, e fazer, ter o livro e botar na faixa do micro-ondas aí, para quando sair na rua, para o povo saber, ninguém está sabendo disso aí, a não ser através da internet, então essas coisas de Deus, não é para ficar guardado, é para ser mostrado, e a gente tem possibilidade de fazer isso, fazer uma coisa bem bonita, botar ali, você também no seu carro, tira uma fotografia, e põe, este livro levará para a eternidade, uma coisa que a gente tem que fazer, porque está correndo rápido o momento da vinda de Jesus, e eu, dessa vez eu vou fazer isso, porque, é uma coisa que a gente não deve esconder, o que é de bom, o que é de Deus, tem que ser visto por toda a humanidade, para depois ninguém dizer assim, é, mas eu não vi aonde, não tem nada, tem propaganda de todo tipo aí na rua, tem até do desevangélico, tem tudo, mas não tem o livro, a palavra viva de Deus, uma coisa que a gente não deve, deixar guardado não, tem que ser mostrado, porque através da beleza que lhe é o livro, é, a, a diretora da, lá do, da rádio Camboriú, ela disse, sinceramente, eu nunca vi um livro assim, eu levei o livro para ela lá, a segunda edição, eu nunca vi um livro assim, pois é, aí para você ver, quantas pessoas, de vontade, não teria, é mais, um livro desse, para uma pessoa que é pecadora, e quem é que não tem pecado, todos tem pecado, ninguém adianta bater no peito, que não tem, porque tem, e a gente tem que fazer isso, quanto mais rápido possível, para que depois, muito deles ainda, pode se salvar, é a questão, vai dizer, agora eu descobri o caminho certo, para viver uma vida melhor, em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, lá fora pela internet, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, bom dia, do Espírito Santo,